O Agro Batida Agora apresenta o lote 8 da primeira semana Agro Batida Quarto de Milha de Vaquejada. É a matriz Baia Amarilha Green Shade WL. Uma filha direta do garanhão Yellow Shade, que por sua vez é filho do Shade Leo, rol da fama, um dos principais produtores da história do quarto de milha no Brasil e o principal avô, segundo a BQM. Sua mãe é filha direta de outro grande produtor, que é o Vibra Solano, garanhão que fez história no King Ranch Brasil. E sua segunda mãe é uma matriz Doc Bingo Direta, uma reserva genética que já é um destaque por si só. Porém, ela ainda está prenha de outro grande destaque, o Rochão Eternal, um filho direto do Rochão, Baia Amarilha, cobrindo uma irmã própria do calendário Shade. Essa matriz estará disponível para todos os clientes do Agro Batida via aplicativo e WhatsApp.